Boa tarde aí, galerinha do sexto ano B. Vamos aí estar concluindo o nosso capítulo 10 da apostila 2. Lembrando que este capítulo 10 vai ser cobrado na prova mensal do terceiro bimestre. Então, já deixem anotados aí. Capítulo 10 vai entrar na prova mensal de ciências do terceiro bimestre. Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a apostila, onde nós vamos estar resolvendo as atividades restantes do nosso capítulo 10. Os investigues nós não vamos fazer, Amanda. Nós vamos ter as atividades referentes ao conteúdo. Os investigues não tem como, porque é muito prático. Então, nós não estaremos realizando os investimentos. Mas, o restante das atividades, sim. Então, vamos lá. Na página 99, eu tenho apenas uma questãozinha aí no final, referente ao conteúdo, né? De misturas do nosso cotidiano. Eu estarei lendo a minha apostila porque eu tenho o quadro da imagem de vocês sobre a minha perguntinha, tá? Então, para lavar a louça, as pessoas costumam utilizar detergente, principalmente quando os objetos estão sujos com álcool gorduroso, molhos, óleos, cremes. Nesses casos, a forma mais eficiente de deixar os utensílios bem limpos é utilizando uma esponja com detergente e logo depois enxaguando com água. Então, considerando essas informações e o conteúdo abordado neste capítulo, responda as seguintes questões. Letra A. Como se pode classificar a mistura entre água e gordura da louça suja? A água não vai se misturar à gordura, igual água e óleo. Pode falar, Amanda. É a mistura heterogênea. Ela vai ser classificada como uma mistura heterogênea. Muito bem. Nossa apostila. Vou estar ampliando para vocês. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Não vai mais que isso. Vamos ali enquadrar a letra B. Deixa eu ver se eu consigo dar uma definição. Olha lá. A letra B pergunta assim para nós. Compare o efeito do detergente na lavagem da louça gordurosa aos efeitos da lecitina no preparo da maionese. Assim como a lecitina na maionese, o detergente vai funcionar como um componente que vai ajudar a destruir esta gordura. Então ele fala aí para nós que a lecitina vai funcionar como um emulsificante. Ou seja, ele vai quebrar a gordura. Por isso que dá espuma, tá bom? O detergente dá espuma porque quebra a gordura. E aí ele fala assim, ó, é um emulsificante na lavagem da louça gordurosa, ajudando a gordura a ficar mais espalhada na água. Ou seja, a água consegue diluir aquela gordura que está ali, né? E isso facilita a limpeza, pois durante o enxague a água carrega todo o detergente que está ligado à gordura. Então a lecitina, que é um dos componentes do ovo, é que vai estar ali colocando na gordura do ovo, né? Dando aquela cremosidade para a maionese. Por isso que ela fica gostosa. E com isso a lecitina ela se gruda à gordura, fazendo ela ficar o que? Mais espessa. E ali a mesma coisa do detergente. É isso que ele quis dizer. O detergente ele vai se ligar à gordura, fazendo com que com a água possa escorrer com mais facilidade e sair daquela louça, tá? Número dois. O leite de magnésia é um medicamento utilizado no combate ao desconforto do sistema digestório, como azia. Azia é a queimação no estômago. Uma das informações contidas em seu rótulo é o seguinte. Cada colher das de sopa contém 1.200 miligramas de hidróxido de magnésio em suspensão. Agite antes de usar. Suspensão quer dizer o quê? Que ele está lá no fundinho da garrafa. Se a gente não chacoalhar a garrafa, ele não vai se misturar ao líquido. Levando em consideração as características das suspensões, explique por que é necessário agitar o leite de magnésio. Como está falando ali no rótulo, agite antes de usar. É uma suspensão. Por quê? Porque a mistura é heterogênea. Vai ficar separado. A magnésio vai ficar no fundo do frasco e a água, teoricamente a água, vai ficar para cima. Se eu não sacudir, vai fazer o quê? Com que não haja essa mistura e eficácia do medicamento. Por isso que precisa ser sacudido. Olha lá, como que está explicando aí. Ficou bem legal essa resposta. Quando a suspensão é deixada em repouso, as partículas do soluto se depositam no fundo do recipiente. Por quê? Porque as partículas do soluto são mais o quê? Densas. Ah, prof, eu não estou conseguindo visualizar o que você está me explicando. Água e areia. Agora, se eu agitar a água com a areia, eu vou ver a água, os grãozinhos de areia ali mexendo na água. Se eu deixar a água parada, vai separar a água e a areia vai profundo do pote, do copo, por exemplo, ou da garrafa. A areia seria aí o objeto em suspensão, partícula em suspensão, tipo de material. Se o leite magnético for utilizado sem agitar, a pessoa não irá ingerir a quantidade de hidróxido de magnésio necessária. Por quê? Porque ele tem as partículas que são mais densas do que a água ficando ali em suspensão. Ou seja, se depositando no fundo do recipiente. Ali a questão número 3 é a respeito desse textinho aí que ele fala assim. Você já ouviu falar do efeito Tyndall? Vocês já devem ter ouvido falar por causa da internet dos vídeos que vocês veem por aí. O efeito Tyndall foi explicado pelo físico irlandês John Tyndall no século XIX e ajuda a compreender melhor as propriedades das misturas. Em seus estudos, o físico percebeu que um feixe de luz não consegue ser refletido ao atravessar uma mistura homogênea. Ele não consegue ser refletido. Cujas partículas são extremamente pequenas. Não tem como passar por essas partículas que estão ali na água, no líquido misturado. Ainda que continuem sendo invisíveis ao olho nu. É o que acontece, por exemplo, quando um feixe de luz atravessa seu quarto. Permitindo que você consiga visualizar algumas partículas de poeira presentes no ar. É quando você olha para a janela, tem aquele raio de luz ali entrando, raio solar entrando. E você vê algumas partículas que estão ali, parece que em suspensão no ar. Sem a ajuda daquele feixe, nós não conseguíamos, não íamos conseguir visualizar essas partículas. As partículas estão aqui, vocês estão vendo essas partículas? Não estão vendo. Por quê? Porque não tem um efeito Tyndall. Ali a gente continua assim. Sendo assim, a luz de um laser, por exemplo, não seria refletida ao atravessar uma solução verdadeira. No entanto, essa mesma luz seria refletida ao ser apontada para uma mistura coloidal atravessando. Por quê? A mistura coloidal é uma mistura heterogênea. Aí a gente vai seguir a pergunta que nós temos lá no comecinho da página 101, galerinha. Deixa eu ver se eu aumento aqui para facilitar. Tranquilo. E a pergunta começa assim, qual recipiente apresenta um coloide em qual contém uma solução? Justifique. Eu tenho ali dois frascos, o A e o B, certo? Se eu estou falando que a mistura, o peixe atravessa uma mistura heterogênea, que é o tipo de coloide, vai ser o recipiente B. A gente olha ali, o peixe está atravessando. E o recipiente A vai apresentar a solução homogênea. E aí ele fala assim, conforme as informações do texto, as partículas do coloide são grandes, o suficiente para refletir a luz do laser, possibilitando a visualização dos feixes, do peixe atravessando a mistura do recipiente B. Já no caso do recipiente A, as partículas são tão pequenas que a luz do laser não é refletida. Por quê? A gente precisa de algo para refletir, bater aquela luz para voltar, ou seja, isso é a reflexão. Se eu não tenho onde bate e volta, esse peixe não tem como refletir, certo? E a letra B, existe a chance de um deles conter uma suspensão? Nenhum desses recipientes contém uma suspensão, pois a gente consegue observar apenas uma fase, né? Não se observa mais de uma fase, a gente tem somente uma fase. Por exemplo, água e areia são duas fases. Por quê? Porque eu tenho ali areia em suspensão. No meio da tela, no meio da tela para mim não está aparecendo nada. Ah, diminui aí, peraí que eu vou diminuir aqui para ver. Saiu, né? Estou percebendo que saiu. Então, eu tenho ali, ó. Existe a chance de um deles conter a suspensão? Não, porque a gente vai lembrar o que é suspensão. Água e areia. A areia seria ali os objetos de suspensão. Eu tirei. Não está aparecendo? Você que diminui aí a sua tela. Você tem ali, minimiza a área e magra. Tem um menos. Tem que mexer aí. Tem um tracinho, um quadradinho maior e dois quadradinhos. Aí coloca o seu mouse aí em cima e minimiza ele. Ah, eu não posso mexer na sua tela, gatinha. Mas vocês estarão aí, né? Vendo. Recebendo aí depois, posteriormente, né? As atividades aí do gabarito. Ok, meus amores? Então, página 100, ok. Estas páginas seguintes, que seriam referentes ao investimento. Começa ali na 101, 102 e 103, nós não conseguiríamos fazer. Porque teria que ser feito praticamente. Tá na prática isso. Então, nós vamos direto ali à página 104, ok? Deixa eu diminuir aqui e passar para frente. Então, 102 e 103 seria referente aí ao investigue. Então, nós não iremos fazer. Não existe nenhum frasco com material em suspensão. Só isso que você responde, Amanda. Só lamento é isso, minha florzinha. Então, vamos lá. Vamos aumentar esse negócio aí, né? Para vocês conseguirem. Vamos lá. Aumentando o que é necessário. Somente o necessário, né? Vamos melhorar aqui. Aê! Olha só o que ele está falando ali. Em uma aula de ciências, o professor pediu aos alunos para construir uma fase que apresentasse as palavras solução e mistura. Uma frase, perdão, uma frase, não é fase. Um dos alunos da sala escreveu a seguinte frase. Toda solução é uma mistura. E toda mistura é uma solução. Com base nos conteúdos estudados neste capítulo, porque eu sei que vocês assistiram a videoaula do capítulo 10, e eles estão sabendo de tudo a respeito deste capítulo, né? A frase está correta? Justifique sua resposta. Caso esteja incorreta, proponha uma correção para deixá-la mais adequada. Ali está falando, né? Que é para vocês perceberem que a primeira afirmação da fase sobre toda solução, né? Ser uma mistura está correta, tá? Por quê? Porque toda solução resulta de uma mistura. Não tem ao contrário. Um soluto e um solvente, tá? Ou seja, lembra lá. Quem que é o soluto? O tódio. Quem que é o solvente? O leite. Quem que é o soluto? O açúcar. Quem que é o solvente? A água. No entanto, a parte sobre toda mistura ser uma solução está inadequada, pois existem misturas que não são homogêneas. Exatamente. Nós temos as misturas heterogêneas. Eu não tenho slide, Amanda. É a apostila. A apostila. Eu estou trabalhando com ela. É a mesma de vocês. Só modifica porque a gente tem as respostas. Como eu falei, já foi passado para a Gabriela. E a Gabriela estará postando no grupo dos pais o gabarito do conteúdo de hoje. Tá? Já foi passado para ela. De hoje para amanhã, ela estará postando aí no grupo dos pais para vocês. Para todos estarem recebendo e conferindo ou complementando as respostas que nós estamos vendo hoje sobre o nosso conteúdo. Então, para corrigir a frase, os alunos fazem o quê? Como que ficaria a frase? Toda solução é uma mistura. Mas nem toda mistura é uma solução. Por quê? As misturas heterogêneas não são consideradas uma solução. Ok? Uma outra frase que nós podemos colocar aí como sugestão que veio, toda solução é uma mistura. E misturas podem ser soluções. Colóides ou suspensões. Ficou super legal essa aí também. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se vai. A número 2. Complete a tabela a seguir de acordo com as características das partículas de cada tipo de mistura. Utilize sim ou não para preencher os campos. Eu tenho as características. Visíveis a olho nu, visíveis a microscópio, podem ser filtradas com o filtro comum. O filtro comum seria aquele filtro com a dor de café. As partículas vistas a olho nu, são a solução? Não. São colóides? Não. São suspensões? Sim. Lembrando do grão de areia, do pó de café. Visíveis ao microscópio, são soluções? Não. São colóides? Sim. São suspensões? Sim. Podem ser filtradas com o filtro comum. São soluções? Não. Por que não são soluções? Porque são misturas heterogêneas. São colóides? Não. Porque passam pelo filtro. São suspensões? Sim. Porque a gente consegue separá-las através de um filtro. Agora nós vamos analisar a questão 3 para depois responder elas lá do outro lado. As ligas metálicas, ou seja, a mistura de metais como cobre. Cobre não é um puro, elemento puro. Ele é uma liga metálica, porque tem a composição do ferro e do aço junto. Então eu tenho lá. São materiais sólidos formados pela mistura de dois ou mais metais. Podem haver, podendo haver também... Vamos aumentar aqui porque eu estou seguindo. Estou de óculos? Está de óculos? Não está enxergando? Não, estou não. É muito bacana. Pode haver também a inclusão de outros elementos não metálicos. A liga metálica está falando a respeito disso. A tabela a seguir informa a porcentagem e a aplicação dos principais componentes de algumas ligas metálicas. Então vamos lá. Liga metálica, que é o exemplo do aço inoxidável. Os principais componentes, aço, cromo e níquel. Onde que ele é utilizado? Em tecido de cozinha, como panelas e talheres. Por quê? Porque ele não interruge. Bronze é uma porcentagem de cobre com estanho. Para que ele é utilizado? Onde ele é utilizado? Objetos de decoração. E o ouro 18 quilates? Profe, eu achei que o ouro era puro. O ouro puro é 24 quilates. Não 18. Por isso que existe essa diferença. Mas eu nem mostrei a número 3. Eu só estou fazendo a leitura. Calma, Amanda. Nem passei lá para o outro lado. Então aí, quais são as utilizações do ouro 18 quilates? Joias e circuitos eletrônicos. Dentro do celular de vocês possuem ouro. Algumas gramas de ouro. Então eu tenho ali, ó. Vou ler aqui para que está o quadro bem em cima da postula. Uma maneira de apresentar os dados numéricos é por meio de gráficos. Pensando nisso, construa no espaço seguir gráficos de colunas que apresentam, né? Que expressem as mesmas informações contidas na tabela. Veja como exemplo o gráfico a seguir que informa a composição do aço comum. Que apresenta 98,5% de ferro e 1,5% de carbono. Por isso que ele é muito duro. Porque tem a presença do carbono. Olha lá a tabelinha. De um lado ele colocou a porcentagem. E embaixo aí a composição do carbono. É o exemplo que vocês podem estar usando. A moda, infelizmente, não vai dar tempo de eu esperar vocês aí fazerem. Mas vocês podem estar colocando a cabecinha de vocês. Seguindo o exemplo aí que nós temos na apostila. E estarem realizando a construção dos três gráficos das características ali, né? Das ligas metálicas, como exemplo. Do aço no oxidável, o bronze e o ouro 18 pilates. Tá? Essas aí são três gráficos que vocês vão construir aí, tá? Para poder fazer aí, né? A mesma forma que nós temos no exemplo aí da composição do A106. Olha lá. Apareceu a belezinha aqui da nossa. Vamos direto na número quatro. Olha lá. Conforme as orientações de proporções que constavam no rótulo de um café solúvel, Pedro adicionou uma colher de pó a uma xícara com água. A temperatura ambiente. Como se faz um café, mas só que na temperatura ambiente. Após misturar, ele observou que apenas uma parte do pó se dissolveu. Explica o que Pedro poderia fazer para dissolver totalmente o café solúvel. Nós sabemos que o café solúvel, ele não pode ser acrescentado a uma água a temperatura ambiente. Por quê? Porque ele não se dissolve. O que o Pedro poderia fazer? Utilizar água quente ou água morna. Isso vai fazer com que aumente aí, né? A solubilidade do café solúvel. Então, isso faz com que ele seja totalmente diluído. Vamos ver como está aí na apostila. Pedro deveria utilizar a água quente ao invés de a água a temperatura ambiente. Pois o aumento vai fazer com que tenha uma maior solubilidade do café. Ou seja, a água vai funcionar como solvente e o café vai ser o soluto. E a água precisa estar quente porque os grãos de café, eles vão entender, vai aumentar a temperatura e ele vai se dissolver. Tadinho esse negócio, né? Ali, olha que beleza. O gás de cozinha, conhecido como GLP, é um derivado de petróleo obtido nas refinarias, constituído principalmente dos gases butano e propano. O gás natural veicular, GNV, é obtido em sua maioria das jazidas de petróleo. Diferentemente do GLP, o GNV é um composto praticamente de gases metano. As impurezas estão presentes em quantidades tão pequenas que não são consideradas. Qual desses combustíveis representa uma solução? O GLP vai apresentar uma mistura homogênea entre duas substâncias. Ele coloca ali o butano e o propano. Já o GNV vai ser uma substância pura, porque a gente não consegue separar as partículas que são pequenas. A número 6. Durante a manutenção de um carro, o mecânico ficou com a mão suja de graxa. Aquela graxa preta que sai do óleo, né? Ao tentar limpar com água, não obteve resultado esperado. Então, permanecendo com as mãos sujas. Considerando que o álcool comercial é solúvel em água, é insolúvel em querosene, explique qual desses solventes, o álcool comercial ou querosene, seria o mais adequado para a limpeza das mãos do mecânico. Aí ele fala assim, a resposta que está na apostila é bem completa. Que levando em conta o fato de que semelhante, tendo a dissolver as semelhanças, é que o álcool é semelhante à água, por isso que ele não dissolve-se. Ele não vai dissolver a gordura. Ele vai ter a mesma propriedade quase da água. Então, ele não vai dissolver. O solvente mais adequado para se limpar a graxa, quem tem parente aí que mexe com mecânica, sabe que seria o querosene. Por quê? Porque ele é insolúvel no álcool. Ele não se mistura com o querosene no álcool comercial. Então, ele será solúvel na graxa. Ele vai fazer com que a gente consiga tirar a graxa da mão. Número 7. O álcool combustível em líquido, cuja densidade, estabelecida por lei, uma lei feita, é de aproximadamente 0,81 gramas. Uma das formas de adulteração do álcool do combustível é o acréscimo de água, porque água e álcool a gente não conseguem ver a diferença, só cheirando mesmo. E eles, para dissolverem o álcool do combustível, põem água ali. Isso é fraude, isso é errado. Fazendo com que a sua densidade aumente até valores próximos a 0,94. Com o objetivo de avaliar a densidade do álcool vendido em um posto de combustível, um consumidor adiciona uma amostra de 100 ml do combustível a uma bolinha cuja densidade é igual a 0,56. Com isso, o consumidor poderá observar que a bolinha vai flutuar mais, caso o combustível esteja adulterado. Então, colocou a bolinha, se ela não afudar, o combustível vai estar adulterado. Ok? É a letra B. A número 8 é um esquema, uma comparativa de reciclagem. Foram triturados quatro tipos de plásticos. Ali a gente tem o polietileno, terafitaleno, que é a PET, garrafa PET de refrigerante. Aí eu tenho outro tipo de polietileno. Eu tenho o polifloreto, que é o PVC, tubo de cano, né? E o outro, que é o PS. Aí ali do lado aparecem as misturas, a mistura 1. No primeiro aí, que material está flutuando? Aí, como vocês estão percebendo, vai ser o que vai ser o polietileno de alta densidade. Ele vai flutuar. Ele vai ficar ali mais, por quê? Ele é mais leve. Ali no número 2, eu tenho líquido acrescentado aí, a densidade de 1,15. Qual material vai flutuar? O poliestireno, que é o PS. E na mistura 3, ele pergunta pra nós assim. Deixa eu abaixar ali pra você. Vai ser o polifloreto de vinila, que é o PVC, que vai flutuar. E que material vai permanecer no fundo? Vai ser a PET. A PET, ela é mais pesada. Ela não vai flutuar, porque a densidade dela é superior. E, infelizmente, vai ficar aí a questão número 9, pra nós fecharmos. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu acho que dá tempo. Falta 8 minutos. Dá tempo. Só um momentinho. Calma, Amanda. Calma, meu amor. Eu já falei, daqui a pouco você vai estar recebendo aí o gabarito. Fica tranquila. Tá? Fique tranquilíssima quanto a isso. Você não vai ter prejuízo nenhum. Não vou deixar vocês com prejuízo algum. Tá? A número 9 tem uma tabela aí. Soluções, né? Uma solução. Colóide e suspensão. E o tamanho de cada partícula. E ele pede pra nós explicar cada uma dessas misturas. A, B e C. Apresentadas no gráfico, determinando qual delas é a solução, qual é o colóide e qual é a suspensão. Então, eu tenho aí a A, a B e a C, tá? Vocês só vão colocar assim na apostila de vocês. A letra A é um colóide. A letra B é uma solução. E a letra C é uma suspensão. É pela quantidade de partículas que a gente está definindo isso daí, tá? Então, letra A é um colóide. A letra B é uma solução. E a letra C é uma suspensão. E aí ele pede pra nós, cite pelo menos dois exemplos de cada um deles. Como sugestão aí de solução, vocês vão colocar o soro caseiro e o perfume. Como colóide, vocês vão colocar aí a maionese e o leite. E a suspensão, vocês vão colocar água e areia, ou água e cimento, água e argila, tá? Seria aí o modelo de suspensão. Então, solução. Soro caseiro e perfume. Colóide, maionese e leite. E suspensão, água e areia. E água e cimento também pode ser, ok? Então, eu tenho aqui a conclusão do capítulo. Tá? Na outra semana, nós iniciaremos aí a nossa apostila número 3, galerinha. Agradeço a participação de todos vocês e nos vemos semana que vem. Um grande abraço pra vocês e até a próxima aula. E sumiu o negócio daqui. Não quer desaparecer. Não quer parar de gravar. Até a semana que vem, galera.